Pai, estou aqui Pedindo a tua proteção Não me deixe sozinho no caminho Segura, Senhor, em minhas mãos Como é difícil, Senhor, esta jornada Sem ti eu não posso caminhar É muito longo e cheio de espinhos Este caminho que tenho que passar Vita comigo, Senhor Não me deixe um minuto sozinho Sem de nada serei E se confiarei Até o fim Vita comigo, Senhor Não me deixe um minuto sozinho Sem de nada serei E se confiarei Até o fim Pai, eu pensei Não há impossível para ti Não existe Porta fechada Que o Senhor Que o Senhor não possa abrir E se confiarei No vento, pode ir até sopra a foz As ondas do mar As ondas do mar engavecer Pode até faltar água no ribeiro Só não falta Só não falta em minha vida Só não falta em minha vida o teu poder Um minuto sozinho Sem de nada serei Nem se confiarei Nem se confiarei Até o fim Desire de Natal Brateu Biguesta Bateu Esclatagem Bateu E te doufe Mandeo Os Descadigo Bateu Sex Autor Carta Bateu Be Ob Acabert levels Possibly Bateu ML E